Salve rapaziada, estou aqui depois de muito tempo, queria falar um pouco como foi desde a final contra a Sentinels até aqui, realmente mudaram muitas coisas, então vamos lá, jogamos contra a Sentinels, perdimos a final, depois fomos para o Master em Madrid, perdimos, ficamos top 4. O que representou tudo isso para mim? Cara, primeiro que o time está indo pelo bom caminho e segundo que ainda temos que trabalhar muito, porque do jeito que a gente perdeu eu não gostei, acho que ninguém gostou, nem vocês gostaram, os meninos gostaram menos, então fizemos muitas mudanças internas para realmente dar esse clique e ganhar, que é o que a gente quer. Então, falar um pouco como foi tudo isso. Primeiro e mais importante, a gente mudou a dinâmica de como estamos treinando, quem que está encargado dos treinos e tudo isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, que eu antes tinha muita responsabilidade e botava muitas coisas nas minhas costas. Parte tática, parte de composição, estratégia, como calar dentro do jogo, enfim, um monte de coisas. E realmente isso estava me saturando a um nível que vocês não fazem ideia, ou seja, eu estava com muito burnout, estava muito cansado, parecia destruído, basicamente parecia um cara destruído. E junto com a ajuda da minha esposa, conversar muito com gente que sabe de mentalidade, falar com o time, com os coaches, com o manager também, cara, chegamos na conclusão que o melhor era eu dar um passo para trás e deixar as pessoas fazerem o trabalho deles, né, mano? Basicamente é isso. Querendo ou não, eu sempre tive essa noção de que se eu não faço as coisas do meu jeito, vai dar errado. E é uma sensação muito feia de se ter, realmente, porque vocês, em um ponto, estão falando que todo mundo não é o bom o suficiente quanto eu sou. Então isso foi algo muito egoísta da minha parte, é algo que eu sempre quis mudar e, graças a Deus, de a pouco estou mudando, né, está melhorando. Então o que isso significa? Eu, de um passo atrás na parte tática, de um passo atrás na várias responsabilidades, então agora os coaches, por exemplo, eles mandam em tático, eles mandam em composição, eles mandam em estratégia. Eu, obviamente, a gente conversa, né, tem papo e tal, mas a decisão final e o que queremos fazer é deles. Isso também me deixa muito tranquilo porque eu consigo focar mais em mim. A parte de IGL, por exemplo, o Kawan está me ajudando a passar cá, já não é mais Solés, como era no passado, agora é o Kawan. O Kawan está se mostrando muito, um IGL muito bom, ele está aprendendo muita coisa, muito rápido e, realmente, estou muito feliz com ele. E isso está dando espaço para quê? Para fazer algo que não fazia muito tempo, duas coisas, melhorar sendo IGL, ou seja, fazer a escala mid-round e também matar mais, né, ou seja, dar mais bala na cara dos caras, mano. Trocar tiro, honestamente, eu estou matando muito mais, estou gostando muito mais do meu desempenho, estou sendo um IGL ainda melhor do que era no passado. Então, todas essas mudanças, realmente, foram positivas, sendo sincero, foi tudo muito positivo. E eu estou muito feliz, estou me sentindo muito feliz com isso. Querendo ou não, vocês sabem que passaram muitas situações frustrantes esse ano já, com o tema dos vistos dos meninos, que a gente jogou contra a energia de um jeito que nunca na minha vida experimentei, que eu sou um time que não conseguia se manter acordado no stage. Então, foi muito frustrante. Ter essa parte de treinamento que deu muito certo me deixa muito feliz, porque agora estou gravando isso sexta. Foi depois de duas semanas de treino, desde que eles voltaram. Cara, realmente, os treinos foram muito positivos. Foi a melhor semana de treinos do time, desde que eu entrei na Laude, basicamente. Treinos muito objetivos, com muitos objetivos também. Treinos objetivos e com objetivos. Então, realmente, estou muito feliz. Estou performando muito melhor, que me deixa feliz novamente. É isso, mano. Esse vídeo é o mais problema, que seja, salga sábado, né, ou seja, amanhã. Vamos jogar contra a Cloud9. Um time muito bom, que está subindo. Ganaram contra a Leviatã. Então, um time bom para a carreira. Você vê que as peças deles estão encaixando. Depois temos a grande Cru. Cru, realmente, é um time que a gente já enfrentou várias vezes, alguns dos jogadores. Então, temos mais experiência. E depois temos o Sentinels, né. De novo, Sentinels. Que acho que a gente aprendeu muito jogando contra eles esse ano. São os atuais campeões de Master. Então, a gente quer defender nosso título de campeões do VCT, né. Então, vai ser um jogão nessa super week que a gente tem. Vamos jogar sábado, segunda, terça, quarta e sábado de novo. Vai ser a Cloud9, Clube Sentinels. Então, é um jogão. Então, apoiem nós. E é isso, mano. Um beijo gigante para vocês. Saibam que nos estamos dedicando para a carreira. A gente está treinando de 10 da manhã às 7 da noite, para vocês terem uma ideia. Não estou conseguindo fazer live por causa disso. Estou muito cansado. E é isso, mano. Só agradecer. Se chegaram até aqui, assistiram tudo, né. Muito obrigado. E amo vocês. Se cuidem. E vamos botar um nome a isso daqui. A galera chamou Podipai. Mas se tem ideias, deixem nos comentários também. Como chamar esse mini vlog aqui. Update, não sei lá. É isso. Um beijo para vocês, guys. Se cuidem. Tamo junto.